Qual é a sua idade metabólica e qual é a sua idade biológica? Acreditem ou não, essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada! Quando as pessoas olham pra você, elas lhe dão uma idade maior do que você tem ou menor? As pessoas quando encontram com você falam, nossa, o tempo pra você não passa, ou elas olham pra você e dizem, tudo bem, te dão uma conferida assim no olho, estranhando a sua aparência. Você aparenta ser mais jovem ou mais velho do que realmente é? Como é que você tá com você mesmo? Como é que você tá se aceitando? Quando você faz aniversário, você se preocupa em esconder a sua idade ou você não liga pra idade que tem? Quantos anos você fez? Ah, não vamos falar nisso não. Então vamos falar de coisa que a mulher gosta. Peso, quanto pesa? Ah, pesa também não, mas... Esse vídeo é sobre isso. Então você tem que saber se alimentar. Você, quando encontra as pessoas, elas tecem elogio na sua aparência? Qual é a reação delas quando elas te encontram? Nossa, você tá bem? Nossa, você tá bacana, o tempo tá generoso com você. O povo ocidental não gosta de revelar a idade, eles acham ruim envelhecer. Gente, envelhecer é um processo natural. Quando eu era criança, meu professor de PHT, toda sexta-feira tinha uma luta de chão. Ou, todo dia que tinha aula tinha comitê. Mas na sexta-feira era uma luta de chão. Ele falava que as bricomésio em pé e termina no chão. E nesse dia ele dava um sermão pra gente. Geralmente era mais na sexta-feira. E ele falava com a gente que as duas maiores certezas. Certezas que nós temos na vida é que nós vamos morrer e que nós vamos envelhecer. Só não envelhece quem morre antes. Então, o envelhecimento é uma coisa que a gente tem que aceitar. Todo mundo que continuar vivo vai envelhecer. O problema é como você envelhece. Você está envelhecendo bem ou você está adoecendo enquanto envelhece? Esse é o X da questão. Então, envelhecer não é um problema. Agora, a boa notícia é que o seu corpo demora muito mais pra envelhecer do que o seu rosto. E as pessoas que cuidam bem do corpo, elas podem até ter um rosto envelhecido porque a atividade física ou o exercício físico dele é ao ar livre. Então, o sol, o sol intenso, a intempere ou o tipo de vida que essa pessoa leva acaba realmente acelerando o processo de envelhecimento. Mas a maior parte das pessoas que vivem na cidade não ficam expostas ao tempo como um sertanejo, como um cara que lida com um gado, um vaqueiro, como um pedreiro que fica trabalhando no sol lá na obra. Esse pessoal envelhece mais por causa da atividade dele. Pelo menos o corpo dele está ágil, está funcionando direitinho. Mas o pessoal de tempos modernos, com a facilidade de transporte, com as várias opções de entretenimento que fazem com que a pessoa fique parada, esse pessoal está envelhecendo muito mais rápido e está acabando com a sua própria saúde pela falta de atividade física, pelo ganho de peso, um monte de coisa. Então, como é que você está? Quando você faz aniversário, você acha ruim que está ganhando, mas está envelhecendo, ou você ainda está em assento, tipo assim, ainda continua jovem, ainda não chegou na curva do envelhecimento. Mas de qualquer maneira, pessoal, nós devemos pensar como o pessoal oriental, japoneses, chineses, esse pessoal tem uma admiração pelo pessoal que é mais velho. O pessoal que é mais velho, eles têm experiência, vivem muito, têm o que ensinar, existe um respeito maior pelo pessoal mais velho. Já o pessoal do Ocidente, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos, existe um culto à beleza, né? E a juventude é, como eu sempre digo, o melhor adorno de beleza que existe. Quando você é jovem, você é bonita. Se você engorda ou não, o vício do rosto é bacana. Ser jovem é sinônimo de beleza. O auge da sua beleza é na juventude. Depois, quando você começa a entrar no declínio, no processo de envelhecimento, o vício da pele vai indo embora. E se você não cuidou do corpo, o seu corpo já foi embora há muito tempo. O assunto de hoje do meu vídeo é sobre idade metabólica e idade biológica. Como que a gente pode melhorar a nossa idade metabólica? Vamos lá. O que é a nossa idade biológica? A nossa idade biológica é, de fato, quantos anos, dias, meses, semanas nós temos. E é contado do dia que você nasce até o dia que você ainda está vivo. Essa é a sua idade biológica. E a idade metabólica é a idade que o seu corpo representa dentro de uma média que os cientistas aí, médicos, todo mundo pesquisou, baseado em altura, peso, quantidade de massa corporal, composição corporal, vários fatores determinam a sua idade metabólica. Quando você vai fazer uma bioimpedância, a bioimpedância te dá lá a sua idade metabólica. Por exemplo, se eu fosse te dar uma mentoria fitness, se eu fosse ser o seu mentor fitness, a primeira coisa que eu ia pedir para você é, vai lá e faz uma bioimpedância. Com essa bioimpedância, eu ia olhar qual é a sua idade metabólica, qual é a sua composição corporal, qual é a sua peso atual de gordura e tudo mais. Eu ia se metabolize basal em cima disso e ia traçar como você vai se alimentar, como você vai se exercitar e tal, e tal, e tal, e tal. Médicos, nutricionistas, todos eles pedem para você fazer uma bioimpedância. Na bioimpedância, tem lá a sua idade biológica e tem a sua idade metabólica. A maior parte das pessoas apresentam na 25 anos, idade metabólica é 40. A pessoa tem 30 anos, idade metabólica é 50, 60. Por que isso acontece? Porque a pessoa simplesmente escolheu a boca um corpo. Não se cuida, não come tudo que é porcaria, não faz atividade física, né? E aí, isso faz com que ela tenha uma idade metabólica maior do que a sua idade biológica. Olhando para mim, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que eu tenho uma idade metabólica maior ou menor que a minha idade biológica? O que vocês acham? Irineu, você não sabe nem eu. Vou dar uma dica para vocês. Todo mundo que me encontra da minha idade, eles elogiam a minha aparência. Eles elogiam o meu vigor físico. E eu sou elogiado também pela força que eu tenho quando eu faço musculação ou quando eu entro em combate com alguém, uma arte marcial. Então, evidentemente, a minha idade metabólica é muito, muito menor do que a minha idade biológica. O que eu quero dizer para vocês aqui agora, também eu quero passar para vocês o seguinte. Nem tudo está perdido. Se você aparenta ser mais velho do que é, ou mais velho do que é, o que você pode fazer para você rejuvenescer? Tanto nos dados da bioimpedância, da sua metabólica, quanto na sua aparência física. Existem coisas que nos envelhecem que a gente não pode fazer muita coisa. Por exemplo, queda de cabelo, você deixar a barba crescer e você ficar mais velho. Ficar usando hormônios. Quem usa hormônio, observa. O cara que usa hormônio, geralmente as pessoas que usam hormônios com fins estéticos, com fins competitivos, os hormônios potencializam tudo em você. Aumenta a massa muscular, aumenta os pontos que você quer e também piora os pontos que você não quer. Inclusive, o lado ruim do uso de hormônios, os malefícios sempre são maiores do que os benefícios. Só que as pessoas, em função da vaidade, para um objetivo de vaidade, ou para uma competição de fisiculturismo, ou competição de força, sei lá, quer usar hormônio. Tem um preço a ser parado. E esse preço chega. E um deles é o envelhecimento. Observa as pessoas que tomam bomba, que usam hormônios em excesso, para causar aquela transformação. A cara deles. Observa os atletas conhecidos, brasileiros, internacionais também. Observa o rosto deles. São bem mais velhos. Pessoas com 21 anos, são gigantes, fortes, mas estão lá com uma idade de 40. Observa isso. Já a pessoa que não usa bomba, olha a minha cara. Meu aparente é muito mais jovem do que a pessoa que tem lá 20 e poucos anos e está usando bomba. Essa é uma cara que você pode olhar. Quem usa, envelhece mais rápido. Mulheres que usam, cai cabelo. Cai cabelo, envelhece. Nem todas têm queda de cabelo. Mas se começar a usar um bocadinho a mais, o cabelo vai caindo, corre o vídeo, cai é. Ou diminuir bastante o volume de cabelo. Então pessoal, o que você pode fazer para você rejuvenescer? Eu vou falar para você que oito fatores que fazem com que você envelheça mais rápido. Observa quem fuma. Fica cabão fedendo, cabelo fedendo, roupa fedendo, hálito fedendo, os dentes ficam amarelos. E esse cigarro a gente precisa falar muito. Faz mal, vai para o pulmão, o que é pulmão? O marifre está por corrente de sanguíneo, causa câncer. Então se você fuma, fumar envelhece. Observa quem fuma. Fumar envelhece. Corta. É uma maneira de você rejuvenescer. Para de fumar. Encontra outra coisa para você fazer no lugar de fumar. Outra coisa que envelhece muito, bebida alcoólica Observa quem é que tem cirrose, que tem problema hepático de fígado O pessoal que bebe muito, observa o cara deles Tudo inchado de pinga, tem muitos colegas assim Tudo inchado de pinga, fora os benefícios que o álcool faz no seu corpo Quando você ingere álcool, a primeira coisa que o seu corpo quer fazer é eliminar o álcool Por isso que o corpo pede água, para poder pegar esse álcool e jogar fora Quando você ingere álcool, o álcool é altamente calórico E essa energia que está no seu corpo, o seu corpo é a primeira a utilizar para poder se livrar dele E isso faz você envelhecer Além do que, a bebida geralmente está sempre relacionada à festa As festas ultrapassam o horário, você deixa de dormir, você comete excessos Você faz tudo exageradamente e irresponsavelmente Então a bebida te envelhece, corta a bebida Ou então, pelo menos, diminua bastante Para que você não se prejudique Comece a consumir bebida de uma maneira ponderada É outro segundo passo para você rejuvenescer e melhorar o seu aspecto Vamos lá para o terceiro passo Falta de sono, olha só, acabei de citar a bebida Quando você está bebendo, geralmente a pessoa bebe, fuma e não dorme Uma das coisas que faz você rejuvenescer é o sono Um sono tranquilo, um sono reparador Quem faz musculação entende que você vai crescer enquanto dorme O sono, pessoal, você vai recarregar suas energias Quem consegue dormir bem é porque está com saúde Quem não dorme bem está sem saúde Então se você está conseguindo dormir bem, dê graças a Deus Ou agradeça a si próprio, porque você está se beneficiando disso Mas o sono, a falta de sono envelhece Então olha só, cigarro, bebida e falta de sono Esses três andam juntos Observe as pessoas que têm vida noturna ou exagerada Olha a aparência deles Estão envelhecidos Estão envelhecidos E o pessoal que é novinho, que gosta da balada Eles acham e vivem como se não fosse envelhecer Muito menos morrer E nem sequer pensam, cogitam que vão adoecer E quando as coisas chegam, chegam de uma vez O pessoal da minha geração, um monte, já foi embora E quem é que está indo embora primeiro? Essa turminha da balada, do cigarro, da bebida e da falta de sono Está indo embora Estou vendo a vida andar E assim, nem envelhece Quer dizer, envelhece antes da hora Fica velho antes da hora E vai embora antes de todo mundo É a lógica É a lógica Então, falta de sono De qualidade É outra coisa que vai fazer você envelhecer Se você passar a dormir bem Você vai rejuvenescer Faça isso, tá? Outra coisa que envelhece você E essa eu também já vi É que envelhece super rápido Estresse Estresse, ansiedade Preocupação excessiva Então, você tem que entender o seguinte Existem coisas Que não estão no seu controle Aquilo que não está no seu controle Não adianta você se preocupar com isso Então, se está fora do seu controle Tenta Praticar Dizem, eu não pratico meditação Isso que funciona Mas tenta Se acalmar Entender que você fez o que você pode fazer Se você fizer isso Se você fez o que pôde E não resolveu Não adianta se preocupar mais Vamos supor pessoas que vão ter prova no dia seguinte Vai ter um concurso no dia seguinte Não adianta você se estressar um dia antes Se você já estudou tudo O que deveria estudar em tempo hábil Um dia antes Tem mais é que ficar de boa De papo pra cima Já era Já aprendeu o que tinha que aprender Só tem que ir pra prova agora E fazer a prova direitinho Então, quando você faz O que tem que ser feito Bem feito Você se estressa menos Porque você sabe Que a sua parte você já fez Então, o estresse É outra coisa Que vai te envelhecer bastante Dívida financeira Pessoal Isso aí As pessoas até se matam Nós estamos em 2021 Pessoal Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo Mas em 2020 2021 Nós vivemos uma pandemia Onde está havendo uma crise financeira E tem gente se matando Se suicidando Por causa de endividamento Porque não está tendo renda Essa semana eu vi um vídeo Que se jogou de um prédio Triste Então Se você já prevê Um futuro sombrio Começa a fazer alguma coisa agora Em tempo hábil Para que você se estresse menos Tá Se você perdeu Um parceiro Por morte Você se separou Divorciou Perdeu namorado Sei lá Não adianta Você ficar Eu sei que é difícil Eu sei que é difícil Mas você ficar se estressando Sem resolver a questão É Envelhecer Desnecessariamente Então Curte-se Procura Dominar O seu estresse Dominar Os seus pensamentos Dominar As suas atitudes E Focar naquilo Que você tem controle Se você não tem controle Não tem poder Nada pode ser feito Não se estresse com isso O estresse Vai te envelhecer Mais rápido Então Procura levar Um estilo de vida Onde você tenha Maior controle Sobre as coisas E se estresse Menos Para que você Rejuvenesça Outra coisa Que faz você Envelhecer Rapidão Inatividade física As pessoas Que não praticam Esporte Fica toda Fica ociosa Né Ela não pratica Esporte Ou por preguiça Ou por alguma outra Impossibilidade Por uma falta de tempo Tem gente que realmente Não tem tempo Mas Você tem que tentar fazer Exercícios físicos O seu corpo É uma máquina de guerra E é uma máquina De sobrevivência O seu corpo É projetado Para sobreviver E quando a gente fala Sobreviver Inclui Acumular energia Sempre que possível Ele vai acumular energia Só que o nosso corpo Se nós vivêssemos Voltássemos Lá na época Das cavernas Ou na época Que não tinha indústria A gente vivia No mato O nosso corpo Uma vez eu li Queria projetar Então você ficava Praticamente andando 50 quilômetros por dia Atrás de comida Atrás de Colher frutos Capturar um animal Pescar Subir numa árvore Pegar um fruto E em tempos modernos As pessoas não gastam energia Vai no supermercado Ou então vai na geladeira Quer dizer Não gastam energia Para buscar o alimento Tem alimento Em excesso E Ainda por cima Consomem alimentos Industrializados Que tem alta densidade Calórica Ou seja Come um pouquinho Não tem peso Não tem volume Mas tem muita energia E as pessoas comem muito disso E acabam engordando E não praticam Exercício físico Ou seja Consome demais E gasta de menos Então você tem que fazer Exercícios físicos Para você ficar mais jovem Para o seu corpo funcionar Com uma questão de saúde também Tá Se você perde a sua saúde Você envelhece Então cuide da sua saúde O exercício físico A finalidade principal Do exercício físico Não é Te manter jovem É fazer você ficar saudável Você ficando saudável Você consegue se manter jovem Uma coisa leva a outra Então pratique exercícios físicos Para você rejuvenescer Ou manter-se jovem Com saúde Durante mais tempo O que é a velhice? Quando você envelhece Você começa a perder Tecido muscular Isso é o envelhecimento E Para para pensar Enquanto você está Ganhando músculo Ganhando massa corporal Você está jovem Quando você começa A perder massa muscular Começa a A ficar Mirradinho Você está Envelhecendo Eu vejo meu pai Por exemplo Meu pai hoje Ele está Bem magrinho Bem magrinho Nunca foi obeso Come bastante Um dos paises Meu pai tem que comer Inclusive com muita coisa errada Com muita fritura Gosta de açúcar Está com 84 anos Está totalmente lúcido Ainda está saudável Mas eu vejo que ele hoje Mesmo comendo bem Ele está super magrinho Perdeu massa muscular E ele não faz musculação Nunca fez musculação Na vida dele Mas se ele fizesse musculação Ele estaria melhor ainda Melhor ainda Minha mãe também Também tem Minha mãe até mais velha Nem sei da minha mãe Mas tem mais Está com seus 86 anos Mas ela também não faz musculação E se fizesse Estaria melhor ainda Então se você fizer musculação Você impõe ao seu corpo Um processo inverso Ao do envelhecimento Você constrói músculos O envelhecimento É a destruição de músculos É a destruição de tecidos Você começa a perder tudo Perde cabelo Perde dente Perde massa muscular Vai perdendo a saúde Aí tem a falência dos órgãos E pá Morre E o que nós queremos É envelhecer com saúde Você não vai deixar de envelhecer Você vai envelhecer Mas envelheça com saúde E para você envelhecer com saúde Sem depender de ninguém Você precisa ter esses cuidados Que eu estou citando aqui São todos óbvios Todo mundo já sabe Disso que eu estou falando Mas quem pratica? Quantos de vocês Estão assistindo esse vídeo aqui Pratica isso que eu estou falando? Quem faz o óbvio E coloca em prática Fica bem Fica melhor do que a média Eu sou muito melhor Do que a média Das pessoas que eu conheço Sabe por que Uma outra coisa Que eu posso falar isso? Certa vez Eu li Não lembro onde Que apenas 7% das pessoas Ou seja Em cada 100% Apenas 7% Fazem exercícios físicos Dentro desses 7% Eu acho que 3% Ou 2% Faz musculação Olha só 93% da população Não faz exercício físico Por isso que tem esse monte De gente Com sobrepeso Então é comum Você ver as pessoas Com sobrepeso Envelhecendo rapidamente Perdendo a saúde Rapidamente É comum Mas isso não é normal Não deveria Ser nem comum E nem normal Se as pessoas Fizessem o básico Mas elas não fazem Só vão fazer Por ordem médica Quando o médico fala assim Faz isso Não vai morrer Aí o pessoal Arranja tempo E se vira Então pessoal Em envelhecimento A perda de exercício muscular É o envelhecimento em si Quer se manter mais jovem Faça musculação Construa músculos E você vai ficar bem Vai ficar jovem mais tempo Tá certo? Outra coisa Que faz você Envelhecer rapidamente Má alimentação A pessoa come Tudo que é porcaria Sabendo que ele Não é saudável Mas é gostoso Aí em função Da gula Em função Daquele prazer Momentâneo Ela quer beber Ela quer comer doce Quer comer Tudo em excesso Como se não houvesse amanhã Consome Põe por dentro do corpo Não faz exercício físico Aquilo vira gordura A gordura Começa a trazer junto Pra você Um monte de doença relacionada Né? Gordura no fígado Aí vai com sobrepeso Aí começa a dar problema Na articulação Falta de ar Pressão arterial aumenta Ou seja A má alimentação Te envelhece Aí eu volto A citar O povo oriental Japonês Chinês Tailandeses Pessoal oriental lá Eles Gostam muito De comer peixe Comem bastante porco E muito Muito vegetal Muito legume Né? A ingestão De carboidrato Deles É bem menor Do que a nossa Povo ocidental E olha que nós Ocidentais Consumimos muitos carboidratos Provenientes De açúcar E alimentos industrializados Os orientais Não Eles comem bastante proteína Olha só Bastante proteína E bastante Vegetais Né? O arroz Carboidrato Mandiolos Tipo isso também Come mas não é tanto quanto É uma porção menor Esse pessoal Por causa da boa alimentação No Japão Viver 100 anos Não é uma coisa Rara Não é mais Nada demais Viver 100 anos lá Já no ocidente 100 anos É uma marca Que todo mundo Comemora Tá? Então a má alimentação Te envelhece Se você quer rejuvenescer Comece a se alimentar Com comida de verdade Comida de verdade É tudo aquilo Que Deus fez E colocou à disposição Para o homem Na natureza Tudo aquilo Que o homem faz Não é comida de verdade Por exemplo Pão Pão é o homem que faz Tá? Você pode comer Biscoito Refrigerante Caputino Né? Bolo Qualquer coisa Que o homem Suco De frutas É o homem que faz Tá? Esse tipo de coisa Você tem que evitar Não estou falando Para você Não comer Mas você tem que comer Bem menos Agora quando você vai comer Só comida natural Comida de verdade O que é comida de verdade? É praticamente aquilo que a dieta paleolítica nos ensina É o que vem da terra É o que teve mãe Tem pelo Tem escama E tem pena Tá? Então olha só Teve mãe Mamíferos Tem pelo Animais Proteína Tem escama Peixes Proteína Tem pena Aves Proteína Veio da terra Tubérculos Frutos Então Quando você coloca essa filosofia na sua cabeça De comer o que o homem paleolítico comia Isso vai fazer bem para você Naquela época lá Na idade paleolítica Ele não pegava laranja E ficava fazendo suco Ele pegava laranja Cortava e comia Com bagaço e tudo Então entre comer laranja E beber suco de laranja Você tem que comer laranja Não beba suco Só que é aquela história né Nós em termos modernos A gente não precisa se privar Mas diminua Beba só um pouquinho O suco de laranja é quase um refrigerante Tá pessoal? Já fiz um vídeo sobre isso Volta aí no meu Instagram Lá nos primeiros vídeos Terminar um vídeo sobre Por que comer laranja Em vez de beber O suco de laranja Então a má alimentação envelhece Adote uma boa alimentação A paleolítica é uma delas E você vai rejuvenescer Olha uma pessoa com sobrepeso Além dela perder a estética Não fica com estética legal Perde a saúde também Envelhece Fica mais velha E tem um outro aspecto Quantos obesos Quantos idosos obesos Você vê por aí É difícil você ver Um idoso obeso Eles morrem antes Praticamente não envelhece Tanto quanto o magro Ah a pessoa vai lá com 100 anos Vai ver a pessoa Magrinha Acabei de citar meu pai 84 anos Magrinho Se ele fosse um obeso Já tinha batido as botas Então se você quer envelhecer Não fique obeso Obeso morre antes Só que enquanto está vivo O obeso fica mais velho Imagina você obeso Com falta de cabelo Sem saúde Dores nas articulações Não consegue se limpar direito Não anaja namorado Não anaja namorado Tem mais dificuldade Ou seja Não tem vantagem Você ficar ganhando peso E a sua melhor versão É nós Com musculatura visível Com tônus muscular Do que com obesidade Então se você está com sobrepeso E se sente atacado Quando as pessoas falam Que o bonito é a pessoa ser magra O bonito é a pessoa ser sarada Entenda que isso é uma verdade O que a pessoa precisa fazer Para ganhar peso? Nada Só comer e não fazer nada Porque ela engorda E com isso Vem um monte de consequências aí Desagradáveis Mas quando você tem Uma versão magra E se possível sarada É muito melhor Qualquer pessoa Que chega nesse ponto De ficar magra E ou sarada Ela jamais vai querer voltar Para uma versão De sobrepeso Agora enquanto a pessoa Não chega nesse ponto De ficar magra e sarada Ou forte Ela fica se apoiando Em falácias Em desculpas De que ser gordinho Isso, aquilo É melhor Do que Ser magra e sarada O que é importante É ser feliz Como se essas pessoas Que ficam magras Musculosas Não fossem Esse pessoal Tem felicidade Tanto quanto esse A mesma coisa De falar que evangélico Não tem vida bacana Tem sim Ele se diverte Tanto quanto O pessoal da noitada O pessoal que é evangélico Se diverte do jeito deles O pessoal da noite Se diverte Se diverte de outro jeito Agora Você não quer ficar sarado Tudo bem Mas pelo menos Não seja obeso Fica no meio termo Você não precisa ser sarado Tá? Mas se você chegar a ficar Você vai entender Que é melhor A sua melhor versão Eu estou falando De melhor versão A melhor versão física sua A melhor versão De saúde sua É praticando exercícios físicos Construindo músculos E tendo um corpo Que funciona Você ficar parado Com um peso normal Não quer dizer Que você esteja saudável Olha lá Vai que você vai Dar uma corridinha Com o neto E dar um ataque cardíaco Se você não está fazendo exercício físico Então é bom Que você faça Tá? Então recapitulando Tudo pessoal Para você conseguir Resuvenescer E ter uma Uma boa aparência Você tem que parar de fumar Parar de beber Parar de ingerir Bebidas alcoólicas Você tem que dormir bem Você tem que procurar Não se estressar Você tem que ter Fazer atividades físicas Você tem que aumentar Sua quantidade de músculos Você tem que ter Uma boa alimentação E você não deve ficar obeso Tá certo pessoal? Essas são as oito dicas Que todo mundo Deveria seguir Todo mundo já sabe Mas nem todos Colocam isso em prática Agora Vou fazer uma pergunta Para vocês Qual é a idade Biológica Que vocês acham Que eu tenho? E qual que é A minha idade Metabólica Que vocês acham Que eu tenho? Quando você me vê Assim de roupa Você me dá uma idade E quando você me vê Assim Que idade Você me dá Agora Eu estou na minha fase De bulking Eu estou na minha Versão gorda Entre aspas Eu estou ganhando Músculos Estou ganhando Músculos Para depois eu tirar A capa de gordura E ficar Trincado Porque eu ganho Músculos Sem exagerar A quantidade de gordura Que eu ganho Junto com isso Então agora Baseando No meu corpo Qual a idade Metabólica Que você me dá A minha idade Metabólica Ela é Maior Ou menor Que a minha idade Biológica Você Mesmo sendo Mais jovem Do que eu Você está Com o corpo Atlético? Se eu Bater o olho Em você E for analisar O seu corpo O seu corpo Vai te dar Uma idade Metabólica Maior Ou menor Que a sua idade Biológica O que eu quero dizer Para você Tanto mulher Quanto homem É Cuide do seu corpo Você mora Dentro dele O seu corpo É o seu templo Faça de tudo Para que a sua idade Metabólica Seja menor Que a sua idade Biológica Hoje são 20 de abril De 2021 É o meu Aniversário De presente Eu quero ganhar De vocês Os seus comentários Deixe aqui embaixo Qual é a minha idade Biológica Que você acha Que eu tenho E qual é a minha idade Metabólica Que você acha Que eu tenho Marcelo Emura Seu amigo Fitness Fortes abraços E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto